Um casal foi preso com armas de fogo, drogas, ouro e quantia em dinheiro. A apreensão foi registrada na noite desta segunda-feira no bairro Santos Dumont 1, em Governador Valadares. Os militares receberam informações que o homem estaria atirando e que ele traficava entorpecentes em casa. O tenente Rafael Lemos vai explicar sobre essa ocorrência. Durante a operação Bravo Torres no bairro Santos Dumont, os militares do Tático Móvel e da Patrulha de Operações do Terceiro Pelotão recebeu informação que na Rua 8, um casal estaria comercializando entorpecentes e estaria de posse de duas armas de fogo. Os militares deslocaram até o referindo endereço para verificar a veracidade da informação, conseguiram realizar a abordagem do casal, sendo localizado dois revólveres, um calibre .38 e um calibre .32, poções de substâncias análogas à maconha prontas para venda, a quantidade de R$ 759,00, cordões de ouro, buceiras de ouro e anéis de ouro. Os dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, sendo conduzido para a delegacia de plantão de Governador Valadares. A mulher, a autora, já tem passagens policiais por disparo de arma de fogo e ameaça. A CIDADE NO BRASIL É... Falar o quê? Gente do céu. Armas, drogas e ouro. Cadê aquela imagem que mostrou lá a quantidade de coisa? Aí, ó, são as armas, né? Olha lá. Olha a quantidade de... Negócio de pulseira, né? Bracelete, cordão. Olha. É ouro mesmo, né? É. Cuscríbete.